Música 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 Oh, grabou-e! Muito obrigado... É işte mais novos. Estou honesto! Estou inéd säga boa yetadeira. Hey! Tchau, tchau! o a a a a a a a a a Né, é o queimbalho, o queimbalho? Dó, nas pessoas que estão indo na rua da rua e a Kalgrí no amor? Dó que um tempo para o meu quarto, não deixou nenhuma curta! Sala, Besides os animais, o meu irmão! Vocês acham que vocês acharam? Vocês acharam que vocês acharam? Todos acharam que vocês acharam que vocês acharam que vocês acharam! O meu irmão, isso é um padre! Você achará que vocês acharam, outros! — Tahuas o que você acharam. Por isso que vem aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô comido. Eu estou comido. Eu não vou conseguir um espetáculo. Eu não vou conseguir um espetáculo.